Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Tenho jeito todo especial de ser Fico louco com você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto como você Meu pensamento voa de encontrar o seu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E tantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção Mexer teu coração Só tá comigo alto Todo mundo vê Que eu quero só você É só você É só você É só você A rocha É a sucesso que você precisa Vamos nessa Luciano e os dois Se abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto como você Meu pensamento voa te encontrar o seu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E tantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção Deixar teu coração Solta comigo alto Todo mundo vê Que eu quero só você É só você Eu quero É só você 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 Baixão Vaniari no sax Arroz Arroz Tiago na guitarra Uou Vamos ver Sua porta nos teclados Música Música